Dona Elaine este ano veio preparada para fazer acordos no mutirão dos superendividados do Procon. Ela deixou de pagar a conta da Compesa nos últimos cinco anos e acumulou uma dívida de R$ 9.550. Hoje, ela conseguiu baixar esse valor para R$ 3.500 divididos em 24 vezes. Uma baita diferença que poderia ser ainda maior se ela pagasse à vista de R$ 9.550, cairia para R$ 1.300. Hoje eu vim e consegui fazer uma negociação que realmente vai ser favorável. Ainda vou negociar com a CELP. A só sai daqui hoje com tudo negociado. Com tudo negociado, estou esperando. Quem está com dívidas assim vai ter até o dia 16 de junho para participar do mutirão promovido pelo Procon e pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Com a participação da Compesa, da CELP, de instituições bancárias e empresas de telefonia. O consumidor que estiver devendo o IPTU também vai ter a oportunidade de negociar com a Prefeitura do Recife. A gerente jurídica do Procon explica que o mutirão começa às 8 da manhã e meia hora antes, 300 fichas de atendimento são distribuídas. As empresas que estão participando, elas estão tirando os juros, elas estão tirando as multas e também estão oferecendo uma conção de parcelamento mais ampliada. A gente sempre orienta a população que traga a documentação pessoal, um RG, documento com foto, para comprovar que ele é o titular da dívida realmente, comprovando em residência e algum comprovante relativo à dívida. A gente sempre orienta a população pessoal, um RG, documento com foto, para comprovar que ele é o titular da dívida.